Fala galerinha do YouTube! Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa semana. Hoje vamos falar sobre as 7 catacumbas de Jabuticabau, interior de São Paulo. Como vocês gostaram muito do vídeo que eu fiz sobre o shopping, eu resolvi contar mais uma das lendas urbanas aqui da cidade, que corre aqui pelo interior, pela região. Vocês comentaram, vocês pediram e eu trouxe aqui mais uma vez um vídeo sobre história, contando histórias, contando coisas aí que poucas pessoas sabem. Inclusive eu não sabia sobre essa lenda, eu fiquei sabendo agora, pesquisando e gravando pra vocês. E vejam até o final desse vídeo, porque lá no final eu vou preparar uma coisa, uma nova coisa pra vocês, que vocês vão decidir o tema do próximo vídeo. Eu vou trazer várias opções pra vocês relacionado a esse vídeo aqui. E você que tá me assistindo, você vai escolher qual vai ser o próximo vídeo. Então vamos lá? Ó, antes de começarmos o vídeo, eu vou pedir pra você se inscreva no canal. Se quiser receber esses vídeos sem perder nenhum, é só acionar as notificações através do sininho que tá do lado do botão inscrever. Tá? Eu quero muito, vou tentar falar mais alto nesse vídeo, porque a câmera tá um pouco mais longe. Eu quero muito comprar um microfone pra gravar esses vídeos, mas pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Então deixem bastante like pra esse vídeo chegar pra mais pessoas, pra ele ter uma repercussão melhor. E logo, logo eu tá podendo aí ganhar dinheiro e comprar um microfone pra trazer as coisas bem... com maior qualidade pra vocês. Então bora! Vamos assistir esse vídeo logo? Então vamos! Sete Catacumbas de Jaboticabau, essa lenda, ela deu início como uma epidemia da febre amarela no século XIX, interior paulista. Quando chegou ao ápice desse surto ali na região, a população de Jaboticabau e as vilas ali ao redor queimavam os corpos das pessoas que estavam com essa doença, a fim de não espalhar mais do que já estava espalhado. Porque estava terrível na época, né? Febre amarela, acho que todo mundo estudou isso na escola sobre história. Foi terrível, terrível. Foi uma epidemia, talvez, quem sabe, aí até pior do que a Covid. Com certeza é pior, porque na época não tinha muitos recursos, né? Chegavam até enterrar pessoas vivas. Olha que foram enterradas pessoas vivas. Que massacre, né, gente? Nossa, quando fala sobre queimar, queimar a pessoa viva, queimar a pessoa viva, enterrar a pessoa viva, eu acho que fica tipo... Nossa... E hoje, o lugar dessas sete catacumbas é no lugar onde... Hoje é o cemitério Bom Jesus dos Lazarentos. Deu-se o nome a esse cemitério assim por causa de sete espanhóis que foram mortos lá. E aí não se sabe se eles foram enterrados vivos ou não. Tá aí a questão. Deixa essa dúvida no ar. Eles foram enterrados vivos ou não? O que vocês acham nessa história? Aí hoje em dia, as pessoas que moram lá, ou pessoas que passam por lá, conseguem sentir cheiro de carne queimada, conseguem ouvir vozes, gritos, conseguem ver luzes, e conseguem sentir uma energia ruim daquele lugar. Assim, só por ser um cemitério, a gente já sente uma energia ruim, né? E isso tudo, através de todos esses fatos, através de todos esses boatos, foi feito um documentário lá. Sete Catacumbas de Jabodicabau foi alvo de um documentário da televisão espanhola. Incrível, gente. Bem assim. Foi feito também um livro de um morador lá. Eu acredito que esse livro não tenha nada a ver com as lendas, né? Foi simplesmente porque ele é de lá, morador de lá. Mas ele chegou a fazer alguns comentários sobre a cidade, sobre essa lenda, num post dele, na internet, que as pessoas perguntaram, e ele acabou falando algumas coisas lá. Ele falou que um colega dele estava passando por lá, de bicicleta, andando de bicicleta ali em frente ao cemitério, e sentiu o peso, na garupa da bicicleta, o peso de alguém sentando. E ele, cara, ele cochilou, andando, e nem olhou pra trás. Ele disse que a loma, de que ele ia se distanciando lá do lugar, do cemitério mesmo, e ele virava, ia sair do peso da garupa, mas ele sentiu uma pessoa sentada lá. Cara, isso é sinistro. Meu Deus, eu acho que, sei lá, eu... Eu desmaiava. Eu desmaiava, eu gritava, e com certeza, do jeito que eu sou curiosa, eu ia olhar pra trás pra ver o que tinha. Aí, Blastdurt ia morrer, igual aqueles vídeos de sobrenatural. Ele conta também um pouco sobre como que é lá o cemitério, né? Ele fala que é cheio de ladeiras, curvas, e só após você fazer uma curva que você consegue avistar um bairro, um bairro mais próximo, ainda longe ali do cemitério. Então ele traz, assim, realmente com essa vegetação, além de ter uma vegetação mais densa, ele traz aquela sensação de vulnerabilidade, sabe? Intensifica ali a lenda, os boatos, e fica tudo mais complicado. Não fica mais chato de ficar ali, né? A gente fica meio com medo. E aí eu dei mais uma olhada no post ali em si, né, que ele fez, e tinha muita gente ali, moradores do local, moradores de Jabuticabau, pessoas próximas ali, e passam por lá, alegando, alegando, confirmando, falando sim, realmente o cheiro de carne queimada é real. Os gritos são reais, o cheiro, aquele cheiro forte, é real. Então, nossa gente, sério, eu mesmo, e tipo assim, eu vi um montão de gente comentando, nossa, eu quero conhecer esse lugar, eu quero ir lá, eu quero ver como é que é. Eu, minha filha, eu quero passar longe. Mas por que a senhora tá correndo? Se a senhora não é funcionária da Assembleia? Deus me livre, guarde, ó. Sem querer ser insensível, assim, com mortes, porque eu sei que foi um momento muito complicado ali naquela época, com essas pessoas que com certeza sofreram muito com essa doença, as famílias que perderam os meus queridos, né, todos os meus sentimentos aí, por mais que tenha sido há dois séculos passados. Mas falando por essa parte de sobrenatural, eu tenho um pouco de medo, cara. Quem é que não tem medo falar dessas coisas? A gente realmente fica assim, meio assim, sabe? Nada contra quem morreu, nada contra as famílias, assim. Eu só não quero ver o espírito dela depois de morta, gente. É só isso. Tem uma carona para o inferno? Não, não fujo! Não fujo! E olha, lendas são lendas. Mas até uma mentira, ela vem acompanhada de uma verdade. Então assim, gente, pra sair boatos de um lugar, pra sair coisas, pra sair coisas sobrenaturais, falação de boca a boca do povo, tem um... Saiu alguma raiz ali, saiu alguma coisa. Tem alguma coisa ali que deu início a esses boatos, que deu início a essa lenda. Pode ser que as pessoas aumentam um pouco as coisas, né? Elas gostam, tipo assim, falou, ai, ela encontrou um melão no meio da rua, fala que encontrou uma melancia, né, que é maior e tudo mais. É igual uma lenda, às vezes aconteceu uma coisa ali, alguma coisa assim, elas pegam e aumentam, colocam mais coisa, colocam mais coisa, mas alguma coisa aconteceu, pra que aquela lenda surgisse, pra que aquela história surgisse. Sempre, gente, sempre. Toda mentira vem acompanhada de um fundinho de verdade. Toda brincadeira também. Vocês sabem, né? Então, como eu prometi, você vai escolher o tema do nosso próximo vídeo. Porque eu sei que vocês amaram saber sobre essas lendas, e aí eu tô tentando alternar entre um vídeo contando uma história e um vídeo de uma loucura, um desafio, uma brincadeira aqui no YouTube, já que são dois vídeos por semana. Então, comenta aí embaixo, agora, qual que é o tema do próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Número 1, Gruta de També, Autinópolis. Número 2, As almas na ferrovia. Número 3, Cemitério desativado no centro de Ribeirão Preto. Número 4, Fantasma do Palace. E número 5, Hospício de Brodowski. Que isso, gente. Esse cardápio tá bom demais, né? Galera, chegamos ao final de mais um vídeo, infelizmente, mas eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. E, por favor, nunca leve nenhum vídeo meu achando que eu quero atacar alguém ou ser insensível. Igual teve algumas críticas no último vídeo sobre o shopping de Santa Úrsula. De forma nenhuma, eu quero vir aqui machucar alguém, ser insensível com alguém. Eu só quero trazer pra vocês essas histórias e colocar realmente um tomzinho ali de suspense, de terror, de sobrenatural. Mas não quero ferir ninguém. Essa é a minha última intenção. Tá bom? Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Se não é inscrito, já se inscreve pra não perder esses vídeos, já aciona as notificações. Se não comentou o tema que você quer, espero que já tenha comentado, né, porque aí eu trouxe vários legais e vou estudar bastante, trazer tudo, ó, passadinho, melzinho, açúcar com vocês. E... deixa o like, né, gente? Pra que outras pessoas possam ver esse vídeo, principalmente os aqui da região paulista. Beleza? Muito obrigado e... Eu amo vocês! Tchau!